Olá a todas e todas, meu nome é Manuela, faço parte do MST de Ribeirão Preto e hoje venho aqui conversar com vocês um pouco dessa realidade que nós estamos vivendo. Então, desde o ano de 2016, a classe trabalhadora como um todo sofreu mais um golpe e, desde o período para cá, foram várias retiradas de direitos historicamente construídos por nós, trabalhadores e trabalhadoras, referente ao mundo do trabalho, à educação, à cultura. E, nesse sentido, se faz mais do que necessário, nós construímos uma proposta alternativa deste projeto, dessa ofensiva da direita, enquanto nós, trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, nós estamos aqui hoje convidando e convocando a toda a região de Ribeirão Preto para, no sábado, dia 15 de nove, participar, junto com o MST, a Frente Brasil Popular, do primeiro Congresso do Povo Brasileiro, que será realizado em Ribeirão Preto. Será na Avenida Mogiana, 1359. E essa atividade, para além de um evento, dessa primeira atividade do Congresso do Povo, ele tem que ser um processo, um processo de construção, de estudo, de reflexão e, mais do que tudo, um processo de construção de uma proposta de fato, que seja feita por nós, trabalhadores e trabalhadoras, contra essa retirada e que possamos apresentar para o conjunto da sociedade um outro projeto que esperamos para o Brasil. Assim, convidamos a todas e a todos da nossa região para estar junto com a gente, para pensar e ser possível a construção de um novo Brasil. Conto com vocês! Conto com vocês!